Olá, quinto ano! A nossa aula de português de hoje é em ortografia, tá? O tema é sufixos esa com s e esa com z, certo? É em ortografia, na parte da gramática que ensina a escrever corretamente as palavras de uma língua. A gramática estuda a forma correta da escrita e a nossa aula de hoje é nessa parte, em ortografia. Vamos lá? Vamos falar então, como já disse antes, sobre os sufixos esa com s e esa com z. Vamos ler o texto. Uma pulga monarquista queria, porque queria, se nutrir de sangue azul. E suspirosa dizia, pena que seja tão raro aqui no hemisfério sul. Meu reino pela nobreza, um príncipe, um rei ou princesa, um duquezinho que seja. Reparem que no texto percebam que tem palavras com sufixos esa com s e esa com z, como por exemplo, as palavras nobreza. Reparem aqui o sufixo esa aqui no final da palavra. Princesa, o sufixo esa com s aqui, certo? Vamos seguir então? Então, já podemos perceber que no nosso texto tem algumas palavras com esses sufixos, esa com s e esa com z. Olha lá, sufixo esa com s. Quando usamos o sufixo esa com s? O sufixo esa com s é usado para formar o feminino de alguns adjetivos pátrios e títulos de nobreza, certo? O que são adjetivos pátrios chamarem? São aqueles que indicam a origem ou a nacionalidade das pessoas, animais ou coisas, certo? Então, o sufixo esa com s é usado para formar o feminino desses adjetivos pátrios e dos títulos de nobreza também. Como por exemplo, príncipe, o feminino, o feminino, o princesa. É colocado no final da palavra o sufixo esa, formando o feminino desse título de nobreza, certo? Vamos lá, vocês vão poder ver agora. Olha lá, exemplos dos adjetivos pátrios. Francês, feminino, francesa. Reparem que utilizamos o sufixo esa. Sufixo esa, inglês, inglesa, sufixo esa com s. Chinês, feminino, chinesa, sufixo esa com s. Português, portuguesa, sufixo esa com s. Certo? O sufixo, crianças, é... Essa parte aqui, certo? O sufixo é um afixo que se adiciona ao final de uma palavra. É a parte, essa parte aqui, final da palavra, certo? Isso é um sufixo, tá? Existem os prefixos e existem os sufixos. Hoje nós vamos falar só dos sufixos. Prefixo, o nome já diz pré, que vem antes. E sufixo, que vem depois. É esse caso aqui, ó. Do sufixo esa com s, tá? E dos sufixos esa com z, tá? É esse sufixo, é esse elemento aqui, que se junta a palavra, no final da palavra, alterando, alterando o sentido básico dela, certo? Então, o sufixo... É o elemento que se junta a palavra, alterando o sentido básico dela. Como acontece aqui, nesses exemplos dos adjetivos pátricos. Francês, francesa. Chinês, chinesa. Inglês, inglesa. Português, portuguesa. Certo? Olha lá, exemplos dos títulos de nobreza. Barão, feminino, baronesa. Eu utilizo aqui o sufixo esa com s. Príncipe, princesa. Duque, duquesa. Marquês, marquesa. Ok? Vamos seguir. Agora, sufixo esa com z. O sufixo esa é usado para formar substantivos que derivam de adjetivos. Exemplos dos substantivos que derivam de adjetivos. Por exemplo, esperto. Esperto é um adjetivo. Esperteza vem, origina, do adjetivo esperto. Olha lá. Colocando o sufixo esa com z. Certo? Vamos lá. Adjetivo, crianças. Modificam o substantivo. Acrescentando uma qualidade. Certo? E esse sufixo aqui, esa, ele vem ao final, certo? Desse adjetivo aqui, formando substantivo, certo? Ok? Então, depois, né? Utilizamos esses sufixos. Esse tema, crianças, está no nosso livro de português. Das páginas 89 até 92. Realizem os exercícios das páginas 90, 91 e 92. Ok? Muito obrigada, crianças. Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima aula.